Em Governador Valadares, um acidente suspendeu o fornecimento de energia elétrica de uma região da rua Caratinga, no bairro Nossa Senhora das Graças. O caminhão de recolhimento de lixo bateu em um poste e arrastou cabos e fios de alta tensão e de outros serviços. Um susto para muita gente, inclusive para o condutor do caminhão que não pôde sair do veículo. Havia o risco de descarga elétrica, caso ele encostasse em alguma parte metálica dentro da cabine. O seu Lúcio é um vizinho do poste atingido. A filha dele dormia e se assustou com o barulho. Fiquei sabendo através da minha filha, né? Ela me ligou, falou assim, o pai, o carro de coleta de lixo, bateu no poste aqui e o negócio aqui não está muito bonitão. Só dá um pulinho aqui. Aí eu desloquei do trabalho e vim aqui. Segundo testemunhas, o caminhão subia a rua Manhoaçu para fazer a coleta do lixo dos moradores da região. Quando ao chegar a parte mais alta da rua, acabou batendo neste poste, que com o impacto da batida, se partiu. O poste caiu por cima do caminhão e se quebrou novamente por cima do veículo. O motorista foi obrigado a permanecer dentro da cabine para evitar riscos de eletrocução até a chegada do socorro. Equipes do corpo de bombeiros e de uma empresa que presta serviços para a CEMIG foram acionadas. Os técnicos da companhia elétrica fizeram o desligamento da rede na parte alta da rua Manhoaçu e isolaram o trecho para que os militares trabalhassem com segurança. Nós chegamos no local, o motorista se aguardava dentro do veículo e foi sonada a CEMIG. A CEMIG compressou o local, nós isolamos o local até a chegada da CEMIG. A CEMIG chegou ao local e fez os procedimentos para sair com segurança, o motorista ia com segurança. Segundo os técnicos da CEMIG, a região do bairro Nossa Senhora das Graças não ficará sem energia elétrica. Apenas algumas casas próximas ao local do acidente. O poste atingido terá que ser substituído. Segundo os militares, o motorista do caminhão agiu corretamente ao permanecer no veículo até a chegada das equipes. Não, não, sem ferimentos, o motorista sem ferimentos, só aguardando mesmo, né, o termo dos procedimentos da CEMIG para poder sair do veículo. O motorista, como a fiação já está desligada, já não tem mais energia, o motorista já pode sair do veículo. No momento ele está aguardando mais porque a gente calçou o caminhão, né, o segurança para o caminhão não descer, ele já pode sair do veículo e agora se restabelecer a energia, né, após tirar do caminhão, que o poste está sob o caminhão, assim que tirar o veículo, restabelecer a energia no local. Não é recomendado, né, quando se trata de energia, não é recomendado combater com água. Não se pode combater com água até que seja desligada toda a fonte de energia. Então, nesse caso, a CEMIG tem que comparecer junto com o bombeiro ao local para fazer a desligação, desligar a rede e para poder estar atuando caso que venha incêndio, entendeu? Por meio de nota, a Prefeitura informa que o motorista do caminhão efetuou uma manobra de marcha ré num trecho de inclinação da rua e que o motorista seguiu todas as orientações repassadas pela CEMIG e pelo corpo de bombeiros. Não houve vítimas. A concessionária acompanha a situação e pede desculpas aos comerciantes e moradores da região pelos possíveis transtornos provocados por esse acidente. A CEMIG eliminou qualquer risco de choque e reestabeleceu a energia para cerca de 90% dos clientes. A conclusão da troca do poste e o reestabelecimento completo do sistema está previsto para esta noite. A CEMIG.